Essa ai veio por um Super Pix Felipe Viante mandou Fafá, quero ver você fazendo a ficha do Guts do Berserker Quero só ver Hehehe Eu acho que esse sorrisinho ai tem som de hehehe Ei Viante, eu nunca fui muito de assistir Berserker Mas pra fazer esse vídeo eu caí de cabeça nesse mundo Pra quem não conhece o Guts do Berserker é tipo um guerreiro Que também é muito furioso né Ao ponto de ser extremamente sanguinolento E o grande papo dele começa com a história Tirando toda a perversidade inominável que ele passou no nascimento dele Depois quando ele começou a crescer um pouco Ele foi tutelado pra ser guerreiro E o grande papo dele é que ele usava uma espada muito maior pro tamanho dele Mas tipo muito maior mesmo Ao ponto da arma ser praticamente impossível de ser usada por uma pessoa do tamanho dele Ou seja, ele quando era criança Mas ele aprendeu a usar essa técnica de carregar uma espada muito maior do que ele também Que quando ele foi crescendo ele foi empunhando cada vez espadas maiores pra acompanhar essa proporção Então ele se tornou um adulto com uma espada gigantescamente enorme Uma arma tão imponente que é conhecida como a matadora de dragão E a grande dificuldade de adaptar esse personagem pro D&D É justamente que a gente vai conhecendo várias facetas do personagem através dos anos A gente poderia fazer a ficha dele mais moleque, por exemplo Quando ele já usava uma espada mais poderosa Que seria meio no primeiro nível, né? Aí a gente poderia também fazer ele já nos níveis mais avançados Até o momento em que ele fica aí incapirotadamente poderoso Então tem Berserker aí do nível 1 até o nível 20 Mas qual seria a vantagem de apresentar um personagem assim no nível 20? Só pra ficar mostrando aqui e falar Olha aí como o personagem é poderoso Eu não! Eu quero que você jogue com esse personagem Eu quero dar chance dele serem jogáveis na sua mesa e que você o controle Então pra essa adaptação funcionar eu tive que pensar a respeito Quais são as características que fazem o Guts ser o Guts? E qual seria o menor nível pra gente conseguir fazer um personagem desse jeito? Então eu me esforcei e consegui adaptar esse personagem para 6 níveis! Se você tiver 6 níveis de personagem já dá pra fazer uma parada muito parecida com o Guts Não já só! Aí a gente vai ter que pegar o humano variante Aquele que dá aumento de habilidade em dois atributos E todo o tempo que a gente acompanha ele A gente sabe que ele é muito mais forte e muito mais resistente do que qualquer ser humano normal Logo o aumento de habilidade vai pra aí, né? Força e constituição Como humano também ele vai ganhar uma perícia extra que a gente vai ver mais tarde E um talento extra que a gente também vai ver mais tarde Pode confiar que é fundamental esse talento A perícia nem tanto! Mas o talento sim! E claro, como ele é treinado desde jovem pra ser um guerreiro Tipo de um grupo de guerreiros específico Faz bastante sentido a gente escolher um antecedente específico pra ele de soldado No qual você ganha a proficiência com as seguintes perícias Atletismo e intimidação Muito bom pra quem tá sendo treinado pra ser guerreiro Além disso, a proficiência em ferramentas Que é algum tipo de kit de jogo e de algum veículo terrestre Isso aí nem combina tudo com o Guts Mas tá no antecedente de soldado, tem que pegar, né? Falando nisso, já peço a sua ajuda então Se você viu bastante Bursar Que tipo de kit de jogo a gente poderia encaixar o personagem? E que tipo de veículo terrestre? Escreve aqui embaixo nos comentários Quem sabe a gente não encontra um paralelo na história dele com isso aí, né? E outra característica que aí encaixa como uma luva pro Guts É a característica da patente militar Você possui uma patente militar da sua época como soldado Soldados leais à sua antiga organização reconhecem sua autoridade e influência E o prestam deferências se forem de uma patente mais baixa Você pode invocar a sua patente para exercer influência sobre soldados E requisitar equipamentos simples ou cavalos para uso temporário Você também pode ganhar acesso a acampamentos militares, aliados e fortalezas Onde a sua patente é reconhecida Pois onde quer que ele vá sua fama o precede Como um guerreiro inimaginavelmente loucaço Já que a sua alcunha de um espadachim negro não foi à toa, né? Mas e aí? A gente já viu que ele é humano e que é soldado Qual seria a classe do Guts? Primeiramente, só por curiosidade Eu fui ver se alguém já tinha feito isso na internet E eu encontrei E tinham as variações mais loucas focadas em combos Tá certo que o Guts é um personagem meio combadinho Mas eu vi fichas que faziam até multiclasse dele com paladino ladino Então nessa adaptação aqui eu fui mais fiel ao Guts do que ao combo Claro que o Guts dá uma combadinha Mas o principal é o Guts mesmo Por isso mesmo que ele é multiclasse de bárbaro com guerreiro Com esses seis niveizinhos dá pra fazer um estardalhaço Quer ver só? Vamos conferir os poderes só de ser bárbaro de terceiro nível Como bárbaro ele já ganha proficiência nas armaduras leves, armaduras médias e escudos E como armas com as armas síndes e armas marciais Então é um pancadeiro muito bom Ele vai colocar a proficiência dele também nos testes de resistência de força e constituição E nas perícias ele escolhe duas Dentre adestrar animais, atletismo, intimidação, natureza, percepção e sobrevivência Mas atletismo e intimidação ele já tem por ser soldado Então acho que encaixa bem percepção e sobrevivência Fica sempre atento e sobreviver mesmo nas situações mais cabriocáricas Mas esse é só o prelúdio O que realmente importa pro Guts é a fúria Que enquanto você estiver em fúria você recebe os seguintes benefícios Se não estiver vestindo uma armadura pesada Ou seja, dá pra ter esses benefícios até com armaduras médias Você tem vantagens nos testes de força e testes de resistência de força Que eu acho que é muito a base do Guts né Quem já viu aqueles momentos de fúria que ele tá com a espada assim Com o inimigo fazendo força de um lado e o inimigo fazendo força do outro Se o Guts estiver em fúria ele já ganha vantagem nisso aí E obviamente que a fúria não para por aí Enquanto você desferir um ataque com uma arma corpo a corpo usando força Você recebe um bônus nas jogadas de dano que aumenta à medida que você adquire níveis de bárbaro Mas como você vai ficar no terceiro nível né Pelo menos a priori Esse bônus vai ser sempre mais dois Ou seja, se tiver em fúria atacando com uma arma corpo a corpo mais dois de dano Sempre E aí vem a nossa terceira característica que é adorável Você possui resistência contra danos de conclusão, corte e perfurante Quem já viu o Guts agindo em combate sabe como é Ele toma uma flechada no braço assim ali Quebra a flecha e continua Ah, tá com a cara toda cortada Continua Levou uma pancadona que ele voou 12 metros pra trás e bateu numa árvore Levante e continua É muita resistência a dano desse malandro né Agora tem uma outra característica de bárbaro que ele praticamente não vai usar Que é a defesa sem armadura Enquanto você não estiver usando qualquer armadura Sua classe de armadura será 10 Mais o seu modificador de destreza Mais o seu modificador de constituição Você pode usar um escudo e continuar a receber esse benefício Aí vai depender mais do seu acesso a armaduras né Já que a gente vai focar o personagem em força e constituição Como bom guerreiro vale colocar o terceiro melhor atributo em destreza mesmo Mas se mesmo somando a destreza e a constituição não dê um número tão bom Aí não existe a liberdade de poder usar a armadura Mas caso a sua versão de Guts fique mais poderoso sem armadura Melhor ainda Porque essa característica de defesa sem armadura nem é tanto característica do Guts Porque a próxima que o bárbaro ganha realmente é O ataque descuidado Que a partir do segundo nível você pode desistir de toda a sua preocupação com a sua defesa Para atacar com um desespero feroz Quando você fizer o seu primeiro ataque no turno Você pode decidir atacar descuidadamente Fazer isso lhe concede vantagem nas jogadas de ataque com armas corpo a corpo usando força durante seu turno Porém as jogadas de ataque feita contra você possuem vantagens até o início do seu próximo turno Sacou que isso aí é uma faca de dois gumes? No seu primeiro ataque você vai ter vantagem Se for uma arma corpo a corpo usando força Então tu desce a carambola de primeira Mas em compensação quem quiser te bater também joga com vantagem E só fazendo uma pequena explicaçãozinha da vantagem Quer dizer que na sua jogada de ataque você vai jogar 2d20 e escolher o melhor Então a chance de você acertar o inimigo é muito maior E em compensação todos os ataques que fizerem contra você também os inimigos vão jogar dois dados E escolher o maior Então a chance de você apanhar também é muito grande Mas o Guts é um malucaço louco Que ataca descuidadamente E quando tá em fúria tem resistência, danos de corte, contusão e perfuração Então no final das contas até que tá valendo E outra característica interessante que o Bárbaro ganha no segundo nível também é o sentido do perigo Que no segundo nível você adquire um sentido sobrenatural de quando as coisas próximas não estão como deveriam Concedendo a você uma chance maior quando estiver evitando perigos Que nas regras do jogo traduzem Você possuir vantagem em testes de resistência e de destreza Contra efeitos que você possa ver Como armadilhas e magias Ou seja, já põe proficiência nos testes de força e constituição E no de destreza você ainda ganha vantagem Mas para receber esse benefício você não pode estar cego, surdo ou incapacitado Que também já é muita malandragem, né? Você está atento a todos os perigos que lhe rondam quando você está cego Ou você tem uma percepção muito aguçada de tudo mesmo quando está surdo Ou tem vantagens nos seus testes de esquiva mesmo quando você está incapacitado Aí rola uma bola de fogo, o personagem eita Me esquivei dormindo Por isso que tem que ler tudo até o final Agora se liga, porque onde eu queria chegar com o Bárbaro é justamente no terceiro nível Para ele escolher o caminho do furioso Que trilhando esse caminho você ganha uma habilidade do frenesi Que você pode entrar num frenesi quando estiver em fúria Ou seja, a sua fúria fica mais maluca ainda Se você desejar pela duração da sua fúria Você pode realizar um único ataque corpo a corpo com uma arma Como uma ação bônus em cada um dos seus turnos após esse Aí começa a nossa primeira pilantragem para ter mais de um ataque por rodada Deu um ataque com ação padrão? Agora usa ação bônus para dar mais um ataque também Mas essas habilidades muito boas do Bárbaro sempre tem um contra também, né? Que quando a sua fúria acabar você sofrerá um nível de exaustão Que parando para pensar é muito a cara do Guts Acaba um combate, está todo mundo destruído e ele está lá jogado num canto assim Cansei, maluco, cansei O galera acha que ele está morto Não, não, está só encostado numa árvore ali Está dando um tempo, está muito exausto Então isso é quase como se fosse o upgrade da fúria do Bárbaro Mas aí, depois que a gente chega nos três níveis de Bárbaro O que a gente pega? Aqueles famosos três níveis de guerreiro, né? Mas essa decisão não é só para combar não Faz muito sentido com a história do Guts Saca só A gente vai pegar três níveis de guerreiro E logo no primeiro ele já escolhe o estilo de luta Que você adota um estilo de combate particular Que será a sua especialidade No caso do Guts, combate com armas grandes Quando você rolar um, um, dois num dado de dano Você pode rolar o dado novamente e usar a nova rolagem Mesmo que resulte em um ou dois Ou seja, vai jogar o teu dado de dano Suponhamos que seja um machado de um D12 Você joga o dado e cai um Você fica, ai não, não Com esse estilo de luta você pode rolar o dado de novo Mas aí não tem piedade não Se cair um ou dois vai ficar com um ou dois mesmo Ou seja, é uma versão mais prática de você poder limitar esse dano mínimo Só se for muito azarado para atirar um, duas vezes no dado, né? Pela mãe do guarda Parece aquela música do game Chinchilla Meu dado é viciado Sempre cai no... Mas calma que as explicações desse estilo de combate não param por aí A arma deve ter a propriedade Duas mãos ou versátil para ganhar esse benefício Lembra bem que a arma precisa ter a característica duas mãos, hein? Ou versátil Não esqueça disso, viante E claro que o guerreiro também vai ganhar uma habilidade extremamente importante O retomar o fôlego Que você possui uma reserva de estamina e pode usá-la para proteger a si mesmo contra danos No seu turno você pode usar uma ação bônus para recuperar pontos de vida igual a 10 Mais o seu nível de guerreiro E uma vez que você usa essa característica Você precisa terminar um descanso curto ou longo para usá-la de novo Tipo, é o único jeito do guerreiro se curar sozinho Ele para, dá uma respirada assim Vou pro combate assim E o bom que usa só uma ação bônus O que explica naquelas horas que dá uma parada de combate assim Pra galera ficar conversando Ficar se ameaçando Falar, vou matar vocês Aí o Guts aproveita esse momento aí pra dar uma respirada E depois ativa a fúria pra sair detonando todo mundo Por isso que o guerreiro também ganha outro ponto muito importante O surto de ação A partir do segundo nível você pode forçar o seu limite para além do normal por momento Que a vida do Guts é ficar se forçando além do normal, né? A todo momento Durante o seu turno você pode realizar uma ação adicional Juntamente com sua ação E se possível ação bônus Uma vez que você usa essa característica Você precisa terminar um descanso curto ou longo para usá-la de novo Ou seja, se tiver em fúria de frenesi Você ataca Aí você ataca de novo E usa o frenesi pra atacar mais uma vez Claro que depois ele vai estar completamente esgotado Mas essa é a vida de Guts Lutar como se não houvesse amanhã Tanto que tem uma frase que eu acho que demonstra perfeitamente como o Guts funciona Eu prefiro lutar pela minha vida do que vivê-la Mano do céu! Essa é a estrutura básica de um guerreiro que vive exclusivamente para a batalha Ele adora lutar defendendo a sua vida Mas enquanto ele não está no momento de luta em que ele realmente vai viver Ele fica perdido e sem propósito Sem saber o que fazer Isso que é temperar um personagem combeiro Tá, mas não esquece que o guerreiro quando chega no terceiro nível Ele também escolhe um arquétipo E eu acho que combina perfeitamente o arquétipo de campeão Pois o campeão foca no desenvolvimento da pura força física Acompanhada de uma perfeição mortal Aqueles que trilham o caminho desse arquétipo combinam rigorosos treinamentos com excelência física Para desferir ataques devastadores E recebe habilidade crítico aprimorado A partir do terceiro nível seus ataques com armas adquirem uma margem de acerto crítico de 19 a 20 Nas jogadas de ataque Acho que nesse momento você começou a compreender esse combinho, não é? Se você estiver loucaço numa situação em que exija um desespero absoluto para partir para o combate Você consegue atacar até 3 vezes em um único turno Sendo que cada uma delas, se você tirar 19 ou 20 no dado, você acerta crítico Então se você conseguir atacar com vantagem, meu amigo No final das contas, você vai jogar 2 dados E se qualquer um dos dados cair 19 ou 20, você escolhe esse e fala Uh, esse aqui foi crítico, hein? Ou seja, cada vez que você joga um D20, você tem 5% de chance de que caia 20 Logo, você vai ter 10% de chance de que caia 19 ou 20 Claro que a matemática não vai funcionar exatamente dessa forma Porque um dado de probabilidade depende do outro Mas você vai ter 10% de chance num crítico quando joga um dado E paralelamente a isso, você vai ter 10% de chance de jogar um crítico num outro dado E quanto mais ataques você fizer, mais chances você tem de cada vez que jogar um dado conseguir 10% Então a função dele é sair dando crítico na galera Porque o Guts não é o tipo do personagem que dá um ataque e o inimigo Ai meu braço, me feri, vamos continuar Aí o Guts dá um segundo ataque e o inimigo Ai meu Deus, me feriu aqui o ombro, vamos continuar a lutar Maluco, o Guts quando passa a lâmina, corta o cavalo, corta o cara, corta a armadura, corta tudo que tiver junto Então a possibilidade dele dar essas gritadas aí é genial, né? Mas claro que a gente tentar fazer uma adaptação do personagem Guts precisa de uma coisa muito específica do Guts Que é essa espada monstruosa que ele carrega aí Como é que a gente vai adaptar? Vamos ter que pegar o que já tem no livro A espada grande É uma espada que dá 2d6 de dano cortante Pesada e de duas mãos Mas o que será que representa pesada e duas mãos? De duas mãos e é uma arma que requer duas mãos para ser usada Meu Deus, não acredito E essa propriedade só é relevante quando você ataca com a arma Não enquanto apenas a segura O que é muito importante deixar isso aí bem claro Porque você pode estar usando a sua arma com as duas mãos E a sua ação padrão você quer, por exemplo, tomar uma poção de cura Você pode soltar uma mão da arma, beber a poção e tá tranquilo Se falasse que obrigatoriamente a todo tempo você tem que ficar segurando a arma com as duas mãos Aí ia ser complicado Nessa hora o livro ajudou, hein? Ponto pro livro Que bom que ele explicou essa parte Mas e pesada? O que significa uma arma pesada? Que criaturas pequenas tem desvantagem nas jogadas de ataque com estas armas Ela é muito grande pra ser empunhada eficiente por criaturas pequenas Por isso que ele treina com essa arma desde que ele era criança Que era uma criatura pequena, menor do que ele é hoje Qualquer coisa eu fiz um vídeo aqui falando só sobre como jogar com personagens crianças Falando sobre algumas regrinhas e tal Acho uma boa dar uma olhadinha lá também Então até combina com a história do personagem isso aí, né? Usar uma espadona gigantesca desde quando ele era criança Agora lembra lá que no início quando a gente escolheu o personagem pra ser humano Que é meio logicamente ele tem que ser humano, né? Ele ganhava uma perícia e um talento Agora que a gente vai usar esse talento, papaisão O talento mestre das armas grandes No qual você aprendeu a usar o peso em sua vantagem Deixando o balanço potencializar seus golpes No seu turno, quando você atingir um acerto crítico com uma arma corpo a corpo Ou reduzir o ponto de vida para uma criatura a zero Você pode realizar um ataque corpo a corpo com a arma como uma ação bônus Já começou bem, né? Quando atingir com acerto crítico Que a gente já viu que é 10% de chance sem vantagem Se tiver vantagem, esse 10% entra no outro dado também Então se você acertar com um crítico Ou deixar uma criatura a zero pontos de vida O que falando a verdade vai ser muito fácil Com uma espadona que dá dois D6 Mais a sua força, mais dois que você vai ter em fúria Você tem a possibilidade de usar mais um ataque como uma ação bônus Se bobear, nem precisa estar no frenesi ainda Pois o frenesi, aquela habilidade do bárbaro, não é obrigatório Você pode usar o frenesi Mas não existe uma obrigação de toda vez que entrar em fúria Já estar em frenesi também Mas calma que esse talento não para por aí também não Antes de você realizar um ataque corpo a corpo Com uma arma pesada na qual você seja proficiente Você pode escolher sofrer menos 5 na penalidade da sua jogada de ataque E se o ataque atingir, você adiciona mais 10 ao dano do ataque Sacou o poder? Você pode atacar com menos 5 Mas em compensação, se acertar, vai ser mais 10 de dano E lembra que a sua arma, você joga 2 D6 E você ignora o número se cai 1 ou 2 e joga de novo Esse personagem está muito montado para isso Poder atacar várias vezes Ter mais possibilidade de acertar crítico Se estiver enfrentando um inimigo com o C abaixo Que você tem certeza que pode acertá-lo Você pode tirar menos 5 no seu ataque e colocar mais 10 no dano E se você acertar o inimigo usando um crítico Você pode dar mais um ataque usando sua ação bônus Está muito destruidor Muito Berserker, não Aí pronto, essa é a base do Berserker Só 6 niveizinhos já dá para estruturar ele muito bem E se você está pensando em adaptar um personagem para o D&D Também não esquece de mandar um e-mail para Fabularioficial.com Que a gente troca uma ideia e vê se consegue agilizar esse processo E caso você queira adaptar o Guts também em suas desvantagens Porque eu vou dar mais um spoilerzinho aqui Porque mais para frente tem um combate que ele perde Eu não vou explicar como Metade do braço do cotovelo em diante E depois ele substitui com uma parte de metal Que funciona exatamente como um braço E existe um item mágico para isso Que é o membro protético Esse item substitui um membro perdido Uma mão, um braço, um pé, uma perna Ou uma parte do corpo semelhante Não pode ser tipo o olho ou o apêndice Tem que ser algo mais físico, mais grosseirão assim mesmo Mais externo Enquanto a prótese é fixada Ela funciona de forma idêntica a peça que substitui Exatamente como um braço, como perna e tal E você pode destacá-la ou reconectá-la como uma ação E não pode ser removido contra a sua vontade E ela se desprende se você morrer É tipo o braço do Bucky Aqui também vai ser tipo o antebraço do Guts Vai continuar a funcionar para o personagem Como se fosse um braço normal Claro que depois ele ganha os poderes desse braço Que ele pode tipo sacar o punho dele fora e dar um super tiro Mas aí tem que papiar muito mestre Para lhe permitir uma loucurona dessa E se você gostou dessa adaptação Não pare por aqui Tem uma playlist aqui que eu faço umas ótimas adaptações Os Vingadores, por exemplo, para D&D Depois dá uma conferida lá que vale a pena E mais uma vez Sejam sempre muito bem-vindos Aventureiros do Fabulário E até uma próxima E até uma próxima Aventureiros do Fabulário Tchau, tchau.